Você gosta do TRL? Sabia que todo servidor é pago? Mas o TRL é de graça! Mas nós precisamos da sua ajuda, se você quer jogar com seus amigos. Então acesse o cartaz e ajude a gente a manter o servidor online. É bem fácil, basta você clicar no valor no lateral, alterar esse valor para o valor que você desejar. É claro que você precisa fazer o cadastro antes. Fecha tudo certinho, dá o próximo passo e finalizar. Por causa doação você poderá ter notícias exclusivas, wallpapers, camisa, bonecos e muito mais. Vários prêmios, link na descrição. Tá esperando o que? Já clicou no link da descrição? Vamos ajudar o TRL a crescer. E aí galera, competitivo na área para mais um vídeo e hoje aqui estou trazendo para vocês mais um vídeo de TRL aqui para o canal. E semana passada foi a tão sonhada primeira versão do jogo que eu trouxe para vocês do TRL Mobile, né? E como vocês puderam ver, realmente está sensacional. Os dinossauros, o mapa e tem muitas outras coisas ainda que estão por vir ao jogo. Essa versão, essa primeira versão aqui que eu testei, foi só para um teste inicial mesmo, para ver como que iria se rodar no meu celular e também em outros celulares que eles também já estão testando. Então basicamente só foi um teste, lembrando que essa versão não vai ser a versão pré-alpha que vai sair para a galera que foi sorteada no Discord. Então fiquem tranquilos em relação a isso, porque como eu disse, essa versão aqui é uma versão inicial, né? Está cheia de bugs, tem muitas coisas para eles consertarem ainda. Então essa não vai ser a versão pré-alpha oficial que vai sair para a galera que foi sorteada no Discord. Talvez vocês estejam se perguntando assim, mas como assim quem for sorteado? Galera, eu vou explicar aqui de forma resumida sobre o TRL e sobre o que está acontecendo no jogo. Para começar, o TRL não tem como colocar um servidor grande que caiba, sei lá, por exemplo, 100 pessoas ou 1.000 pessoas ou 2.000 pessoas, por exemplo. Para colocar um servidor que cabe a bastante pessoas, obviamente tem que ter dinheiro, né? Tem que ter fundos para investir no jogo. E o TRL está sendo feito desde 10 meses atrás, para vocês terem uma ideia, que nem um ano tem ainda de desenvolvimento do jogo. O jogo está sendo feito por pessoas que não têm dinheiro para investir no jogo, né? Então é uma coisa muito complicada mesmo. E mesmo assim, eles estão conseguindo fazer a versão de PC e a versão de celular que eles estão trabalhando agora constantemente, dia após dia. Não é fácil fazer um jogo de dinossauros, ainda mais para PC e para celular. Então eles estão fazendo um excelente trabalho. Pode parecer pouco ou que não está tão bom como talvez alguns de vocês queriam. Mas eles estão dando melhores deles, é o melhor literalmente deles. Eles passam dia após dia trabalhando no jogo, cuidando da versão de PC. Agora eles estão se esforçando ao máximo na versão de celular. Então é uma coisa muito complicada, ainda mais fazer todos os negócios, cuidar disso, cuidar daquilo. Consertar os bugs. Tem muita gente também que fica falando coisa sem saber, né? Coisa errada sobre o jogo, porque eles não sabem o tanto que eles se dedicam, se esforçam. Ainda, como eu disse, o TRL não tem fundos, né? Porque se tivesse fundos, essa hora o jogo já estaria na Google Play, já estaria com mais de mil pessoas jogando, já estaria com tudo feitinho para vocês. Então eu peço a compreensão de vocês, porque realmente não é nada fácil fazer um jogo. Ainda mais tanto para celular quanto para PC. Então realmente é uma coisa muito complicada e por isso que pode parecer fácil para vocês. Mas eu garanto para vocês que é muito, mas muito complicado mesmo. E eu estou falando para vocês, eles estão dando o melhor deles para fazer esse jogo. Ainda com poucas pessoas desenvolvendo, né? Eles têm que fazer skin, fazer isso, fazer aquilo. Então dá muito, mas muito trabalho mesmo. E como eu disse, o jogo só tem 10 meses mais ou menos de desenvolvimento. Porque é o primeiro vídeo que eu passei do TRL, foi há 10 meses atrás. E nessa época só estava o Diego fazendo o jogo. Ou seja, se a gente for parar para pensar, o jogo ainda tem menos meses ainda de desenvolvimento. Se duvidar, uns 7 ou 6 meses de desenvolvimento. Só com as pessoas que estão presentes hoje, diria que talvez uns 6 meses ou 5 se duvidar. Porque realmente, 9 meses atrás, eu tinha anunciado que o TRL não seria Roblox. Foi mais ou menos a partir daí que começaram a chegar outros desenvolvedores. Quer dizer, não foi exatamente aí, eu não lembro direito quando foi. Mas foi um pouquinho mais à frente. Ou seja, o jogo tem muito, mas muito pouco tempo de desenvolvimento. E para fazer um jogo demora muito tempo mesmo. Mais de um ano, dois anos ou até mais. Olha quanto tempo que o DRL está sendo feito, né? O jogo, sei lá, tem muito, mas muito tempo mesmo. Se você for comparar o DRL do começo com o DRL de agora, você vai ver que são jogos completamente diferentes. Porque o jogo tem muito, mas muito tempo de desenvolvimento. E no caso do TRL, é a mesma coisa. Então, por isso que vocês têm que ser pacientes. E quem quiser jogar o jogo, quem quiser apoiar, quem acredita no TRL, Essa é a hora de você poder ajudar o TRL. Porque sem fundos, infelizmente, o jogo não vai para frente. Então, se você quiser apoiar o jogo, se você acredita no jogo como eu acredito. E como os desenvolvedores acreditam. E como muitas de vocês acreditam aí. Se você tiver condição também, ajude o TRL. Porque sem fundos vai ser muito difícil colocar o jogo na Google Play. Comprar servidores. Então, essa é a hora de quem quiser ajudar, poder ajudar. Porque, como eu disse, sem fundos é muito difícil. Agora, vamos deixar esse assunto de lado. E agora, vamos falar sobre as novas novidades sobre o TRL. Para começar aí, nós temos o Alossauro Antigo vs Novo. Também o Alossauro Frágilis também já está em fase de testes. Que, para quem não sabe, aí vai ser a nova variante. Como posso dizer? A nova subespécie do Alossauro. Que vai ter o Alossauro Europeus, que vocês acabaram de ver. Também vai ter o Frágilis presente no jogo. Então, o Frágilis já está em fase de testes no TRL. E, para completar, agora nós temos as novas animações do Dilophossauro. Então, comentem o que vocês acharam dessas novas novidades. E, também, no início do vídeo eu falei bastante sobre... Explicando mais sobre o TRL, né? Porque eu vi que tem muita gente que fala as coisas sem saber. Que não sabe o sacrifício que eles estão fazendo. Também da dedicação que eles estão tendo para fazer o jogo. Então, procure saber, né? Para quem não sabe aí, mais sobre o jogo. Porque, realmente, o jogo está... Tem pouco tempo de desenvolvimento e muita dedicação que eles estão cuidando e fazendo o jogo. Então, só foi para esclarecer mesmo que eu falei tudo. Expliquei melhor sobre o que está acontecendo no jogo, tá bom? Então, comente aí o que vocês acharam sobre essas novas novidades aí. E, também, de tudo que eu falei no vídeo, beleza? Então, diga aí se caso você concorda ou não concorda. Sei lá, diga a sua opinião. Porque a sua opinião é importante demais e me ajuda muito. Então, é isso aí, galera. Se inscreva no canal para mais vídeos aqui sobre o TRL. E, também, outros jogos que eu sempre trago aqui no canal. E, também, não se esqueça de deixar aquele like aí para ajudar e fortalecer. Lembrando que isso ajuda é muito, mas muito importante mesmo. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho